Fê, e eu fui lá e fiz a aula com a galera na Smart Fit. Mentira, sério? Sério, gria. E me conta, o que você achou? Assim, eu achei emocionante, de verdade. Eu, pisciana que sou, que já quis chorar. Meteu dança. Nossa, dancei, me joguei. É emocionante a energia da galera. Eu nunca tinha feito uma aula presencial. Sério? Assim, eu fiquei de cara. E o mais legal foi ver os nossos competidores se arriscando e se jogando como instrumentos. É um instrutor fit-dance, sabe? Sério? Jogando, conduzindo a galera. Fui massa, então. Quer ver? Ah, eu quero ver. Assistam aí para você ver os nossos competidores. Pá! Metendo dança. Metendo dança. Com vocês agora, a professora Vívia! Viva! 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 O fone desceu agora. Valeu, valeu. E aí, minha gente? Tem ninguém cansado não, né? Ó, essa música agora tem tudo pra ser a música do carnaval, tá? Tudo, tudo, tudo. Então vocês liberem o axé que tem dentro de vocês e vamos meter dança, tá? Ó, eu quero ouvir o gritinho de vocês no refrão. É bem assim, ó. Não tô nem aí, tô afim de olhar. Poupa da bunda, poupa da bunda. Todo mundo, vai! Poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda. É isso aí, eu quero ver o grito da galera. Solta o som, DJ! Sensualiza, sensualiza. Sensualiza. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. É, mas elas gostam de causar com seu shortinho. Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas, nós, nós, nós Nós, 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 nós Elas, 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 elas Não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupada, 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 poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Poupada, poupada Parou! Vai! Virou! Me quebra! Patrícia! Puxa o seu amigo, vai! Aê! Desse jeito vem metendo a marra Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo, pra mim é normal Shortinho, a pregada é mortal Desse jeito vem metendo a marra Vai descendo, vai na sua cara Eu não ligo, pra mim é normal Shortinho, a pregada é mortal Vem com calma, nega, vem devagar Vem com calma, nega, vem devagar Vem com calma, nega, vem devagar Não tô nem aí, tô a fim de olhar Vem com calma, nega, vem adorando a manhã Olha a pompa da musa Olha a pompa da musa Olha a pompa da musa Vem cá uma nega, vem devagar Vem cá uma nega, vem sem cagar A Rádio! A Rádio! Fícil! 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 Fícil!